O que é conselheiro confiável é o melhor posicionamento de mercado que existe. O que é conselheiro confiável? É alguém que pode dar conselhos e alguém que é confiável. O melhor posicionamento de mercado que você pode ter é o seu cliente, o seu potencial cliente olhar para você, olhar para o Rodrigo e falar esse Rodrigo aí, esse cara que está vendendo os touros aí, esse cara é muito bom, esse cara é muito competente. Por ele ser competente, eu posso pedir conselho para ele. Por ele ser competente, ele é uma pessoa que vale a pena escutar. E por ele ser de confiança, eu vou confiar no que ele fala, eu vou escutar no que ele fala. Então, o conselheiro vem de competência, vem de habilidade, vem de conhecimento, vem de pesquisar, de estudar, de estar atualizado, de estar informado, de saber do seu mercado, de saber do seu negócio. E confiável é de ser uma pessoa honesta, confiável, uma pessoa que merece respeito, uma pessoa que merece confiança, uma pessoa que vale a pena escutar, uma pessoa que está interessada no meu sucesso e não só dela. Então, o seu posicionamento como vendedor de genética precisa ser um posicionamento de conselheiro confiável, alguém que tem competência, tem habilidade, tem conhecimento, tem expertise, entende, domina aquele mercado, domina aquele assunto, domina aquele tema e é uma pessoa que é respeitável, é confiável, é admirável porque ela se importa com você. Laços de confiança, exatamente. Então, você precisa ser uma pessoa que merece a confiança e você merece a confiança e você merece ser ouvido porque você é competente e porque você é uma pessoa que é respeitável, admirável e confiável. E como é que você faz isso? Como é que eu aumento a minha competência? Eu estudo, eu me atualizo, eu me importo, eu pesquiso, eu faço cursos, eu faço treinamentos. Como é que eu aumento a minha confiança? Como é que eu aumento a minha confiabilidade? Eu faço coisas que são de interesse do meu cliente. Eu cuido dele, eu me importo com ele, eu me preocupo com ele. Isso faz toda a diferença.